E aí malta, KV aqui, sejam muito bem-vindos às nossas redes sociais. Neste vídeo vamos falar sobre hardware, sobre gravação de áudio e mais especificamente sobre este DBX286S. Neste vídeo vamos estar a utilizar duas capturas, esta que vocês estão a ver, e esta filmagem aqui vai estar a filmar precisamente o equipamento. Porque o que eu pretendo neste vídeo basicamente é explicar como é que ligamos este equipamento, que é um equipamento de processamento analógico, como é que ligamos ele a uma solução digital. Isto é, para ligarmos ao computador e fazermos as nossas gravações. Nós temos aqui vários tipos de artistas neste canal e este vídeo foi inclusivamente sugerido por um desses artistas que procura incessantemente, assim como eu e muitos de nós, melhorar as nossas gravações de voz. Sejam elas para canto, para podcasts, para gravar vídeos, sei lá, para os mais variados trabalhos relacionados com áudio. Nós já temos um vídeo aqui no canal a explicar o que é que é este equipamento, basicamente, e fazendo uma pequena primeira análise, uma pequena abordagem e as primeiras impressões barra unboxing deste DBX286S, que nada mais é que um mic preamp com processador de efeitos, nomeadamente Compressor, The Acer, Enhancer e Expander Gate. Nesse vídeo que eu fiz aqui para o canal, eu já explico este equipamento em detalhe, portanto, vamos saltar essa parte aqui neste vídeo. Se vocês quiserem ver essa análise, eu faço este equipamento, o link vai estar aqui na descrição. E também já agora, se quiserem uma análise ou um vídeo relacionado com esta Focusrite Scarlett Solo, nós também temos um vídeo aqui no canal a explicar, ou neste caso, a fazer o unboxing e a explicar como é que este equipamento funciona. Portanto, ambos os equipamentos têm um vídeo dedicado aqui neste canal e que já está produzido para vocês assistirem, basicamente. Já agora, eu também, durante este vídeo, eu estou a utilizar estes equipamentos para fazer precisamente esta gravação. Estou a utilizar aqui um AKG-P120, é um mic condensador para gravar a minha voz, que é por onde eu estou a gravar. Este microfone liga, precisamente, no processador de efeitos, conforme podem ver aí. Eu já vou virar o equipamento para vocês verem as ligações traseiras aí nessa câmera. E depois do microfone entrar aqui, passa, então, para este interface, que é digital. E, portanto, é aqui, precisamente, neste ponto que passamos a ter gravação digital, embora o processamento, antes da gravação, seja analógico, e depois daqui vai para o computador. A diferença de não utilizar isto e de ligar o microfone diretamente aqui é, precisamente, não termos o processamento analógico e ser necessário fazer este processamento à posteriori dentro de uma DAW, através de algum plugin. Portanto, o processo fica um pouco mais artificial. Existem diferenças técnicas entre um processador analógico e o processamento digital, porque o processador analógico é físico, o seu material interno está sujeito a desgaste e, à medida que ele vai perdendo essa qualidade ao longo dos anos, a forma como ele se comporta, perante o áudio, também pode mudar. Enfim, existem várias diferenças, mas o que eu percebo, ao final deste tempo todo, é que eu prefiro o processamento analógico, primeiro, porque é mais imediato. Se eu quiser fazer alguma correção, eu faço diretamente aqui. Não preciso de largura de banda, porque é, portanto, um sinal elétrico, não é digital. Quando eu preciso fazer alguma modificação antes de chegar à parte digital, eu faço logo aqui. É claro que existem outras desvantagens, enfim, a questão aqui não é de bater isso. Eu já falo nisso no vídeo em que eu faço uma primeira análise a este DBX, porque eu já discuto, neste vídeo, as diferenças entre o processamento analógico e o processamento digital. E, basicamente, sem vos quererem enrolar muito, é explicar-vos, então, como é que eu ligo tudo isto, porque lá está este processador de efeitos, conforme podem ver, e eu espero não fazer muito barulho, eu vou virar agora ao contrário para vocês verem aqui. Conforme podem ver, ele tem aqui a alimentação, ok? Depois tem aqui a entrada do microfone, tem um insert, tem um line input e só tem um output. Portanto, eu vou ter sempre que fazer tudo o que entra aqui neste processador sair por aqui. Eu posso fazer entrar aqui várias coisas, neste insert, neste line in e aqui no XLR, que é onde está ligado este microfone aqui, ok? Este mic liga precisamente aqui e depois ele só pode sair por aqui. Agora, eu tenho várias alternativas, portanto, eu faço aqui uma saída TRS 6mm, eu faço ele sair daqui e agora eu posso fazer ele sair daqui de variadas formas. Ele pode sair de TRS para RCA, portanto, esquerdo e direito. Ele pode sair de TRS para TRS também e ainda pode sair daqui de TS para XLR, por exemplo. Ou então para TRS 3.5, para aquele TRS, portanto, o mini jack. Eu posso fazer variadas saídas. O que eu decidi fazer aqui não quer dizer que seja o mais correto, ok? Isto foi a solução que eu arranjei e é a solução que funciona para mim com uma qualidade top. Portanto, eu não vou estar aqui com muitas teorias. Portanto, eu faço sair ele aqui, neste caso, por jack, conforme lhes disse, 6mm. Ele sai daqui e vai ligar, então, aqui assim, neste interface frontal da Scarlett. Reparem que eu aqui neste interface frontal da Scarlett, eu tenho aqui o XLR para entrada, que dá uma possibilidade de alimentar aqui assim com Phantom. Eu espero que isto não interfira na minha gravação. Eu acho que não, porque este Phantom aqui alimenta exclusivamente este XLR. Conforme podem ver, o cabo vem ligar. Não é no XLR, mas no TRS, aqui, auxiliar, que funciona para instrumento. Eu acho que se ligar o processador de efeitos diretamente aqui, portanto, de TS para XLR, ele vai funcionar também. Embora não seja necessário, porque aqui seria necessário ligar caso eu quisesse dar energia fantasma, 48V, mas não é necessário porque essa energia já é fornecida aqui no pré-amplificador. Portanto, não faz sentido eu estar a fornecer duas vezes energia fantasma para o microfone. Então, por isso é que eu ligo aqui a um instrumento secundário, que não tem como fazer amplificação, porque a amplificação já vem feita aqui de baixo. Então, ele entra aqui de forma limpa. Para além disso, eu depois posso regular a entrada de sinal, ou o volume com que ele entra, ok? Através deste knob aqui. Contudo, eu não vou mexer e raramente mexo, porque eu já faço esse controle também aqui, quando decido quanto a compressão quer dar e o respectivo output. Portanto, chega já aqui tudo praticamente tratado. É claro que não convém mexer nisto. Se eu aumentar, o som vai clipar e este LED a verde passa a vermelho. Aqui, isto é uma questão de monitorização, não faz diferença. E basicamente é isto. Chegando aqui, nós ainda temos duas alternativas para fazer sair este áudio para algum sistema. Nós poderíamos continuar, inclusivamente, a processar o áudio de forma analógica, porque ele tem aqui a possibilidade, agora vou tentar virar isto sem como prometer aqui nada, ele tem aqui, deixem-me só livrar aqui os cabos, a possibilidade de fazermos o som sair por USB, que é o que está a acontecer neste momento. Portanto, recapitulando, o mic sai por XLR, entra no processador de efeitos, sai por TRS, no processador de efeitos entra por TRS na interface e depois sai por USB para o meu computador ou para a minha DAW, neste caso. O que eu poderia fazer era continuar o roteamento analógico, porque ele só passa a digital quando sai por este cabo aqui e transforma todo o sinal analógico aqui dentro para sinal digital. Agora, se eu mandar o sinal para aqui e ligar a um outro misturador ou, por exemplo, a um gravador analógico, então aí o sinal nunca deixa de ser analógico. Por exemplo, aqui neste estúdio tenho um outro interface que agora não dá para ver, que está ali atrás, que é um Behringer. Ele também é analógico e digital. Eu tenho este interface muitas vezes ligado através deste RCA aqui, ou outra interface. Isto porque eu uso mais do que um computador e, portanto, eu uso dois interfaces, mais o processador de efeitos, ligado nas duas máquinas de formas diferentes. E muitas vezes, para não estar sempre a desligar cabos e estar sempre a substituir interfaces, eu ligo os dois interfaces de forma analógica. Porque quando o som sai daqui de forma analógica para o Behringer, ele continua analógico ali até aos monitores. Depois, se eu quiser gravar o som que vem daqui através daquele mixer, gravar no computador, que neste caso seria este, já não é o portátil, então aí o sinal só quando chega ao computador é que é digital, porque ali no Behringer ele também tem a saída USB. Bem, eu espero não tenha ficado muito confuso, mas basicamente a minha ligação é esta. Não tem aqui segredo nenhum. Portanto, ligo o mic com XLR aqui no processador de efeitos. Portanto, XLR, XLR para ser amplificado através aqui do Phantom Power de 48 volts. Depois daqui sai o Jack 6.0 para o interface e do interface vai para o computador por USB. E basicamente é isto, porque eu aqui na traseira, conforme vos mostrei, eu não tenho muitas alternativas como é que eu vou fazer o sinal andar de um lado para o outro. E portanto, eu acho que esta é a melhor maneira de tirar o máximo proveito desta configuração e deste DBX, caso estejas a ligar isto numa solução digital. Agora, conforme vocês podem ver, isto aqui é uma máquina de hardware para ser posta em rack, para ser ligada num sistema analógico. Contudo, como eu trabalho com o digital, achei que esta era a forma mais fixe e mais vantajosa de tirar proveito disto. E devo-vos dizer desde já que estou extremamente satisfeito com este equipamento. Estou muito satisfeito mesmo. Eu, quando fiz o primeiro vídeo, análise, tinha testado pouco, estava precisamente a gravar aquele vídeo mais longo pela primeira vez com este equipamento. Portanto, este era o primeiro vídeo assim com um áudio mais demorado, um trabalho mais sério. Fiquei muito surpreendido com a qualidade, tenho usado desde então para tudo. Sempre que quero gravar a voz, uso sempre o processador com a Scarlett e funciona lindamente. Assim como poderia ligar numa outra interface. Eu uso a Scarlett, mas no vosso caso poderá ser outra interface qualquer. É basicamente seguir a mesma lógica ou os mesmos conceitos. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenha sido útil. Espero ter, sei lá, passado em mais alguma informação relativamente a equipamentos, relativamente ao homestúdio e, essencialmente, a captura e tratamento de voz. Já agora não se esqueçam também de deixar um like para fortalecer, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos, a motivar mais vídeos. Já agora gostava de dizer que o próximo vídeo relacionado à hardware que vamos falar é sobre estes fones aqui, sobre os Sony MDR 7506 Profissional. Eu tinha vos dito que não ia comprar fones, mas por força das circunstâncias e porque preciso de material de monitorização de estúdio para mixar agora os trabalhos em que estou envolvido, então tive que apostar nos fones. E muito em breve vou falar sobre o que é que eu acho deste Sony MDR com que estou a trabalhar neste momento. Para já é isso, malta. Se estão aqui pela primeira vez no canal, não se esqueçam já agora de se inscrever. Estamos sempre a falar de conteúdos relacionados à hardware, estúdios, produção musical, beatmaking e até mesmo marketing com músicos e produtores. Já agora também não se esqueçam, estamos nas redes sociais, conforme está aqui em baixo, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e também em www.kpmusicbeats.com, onde temos os nossos cursos de produção em Ableton Live e FL Studio. Para já é tudo, despeço-me um abraço, estou ficando por aqui, estamos juntos, até ao próximo vídeo e rala!